O quarto do Paulo continua como ele deixou. A cama arrumada, fotos na parede, roupas penduradas e uma pipa a confirmar que o jovem mal tinha deixado de ser menino quando partiu. Meu bebê, a formatura dele estava cedo, todo feliz, satisfeito. Paulo foi atropelado por uma caminhonete na noite de sábado, quando fazia entregas de sanduíches para o irmão, dono de um pit dog. O motorista Franklin Roberto, que faz vídeos de humor na internet, estaria bêbado. Ele foi preso em flagrante, mas no dia em que o Paulo foi enterrado, ele foi solto pela justiça. É revoltante, é inaceitável, ainda mais você sabendo que a pessoa estava em sua casa, enche a cara de caçaça, pega uma Hilux, que é um carro potente, sem alta velocidade, ambos estavam embriagados, ele e a esposa. E aí o que acontece? Atropela o seu filho, mata daquela forma brutal, ceifa a vida de um garoto novo, cheio de sonhos, começando a lutar pelas coisinhas dele. No dia do acidente, o motorista teria tentado fazer a polícia acreditar que era a mulher dele que estava ao volante. Depois voltou atrás. A defesa do comediante divulgou nota à imprensa, dizendo que ele não tentou enganar a polícia, que não estava bêbado e que prestou total assistência ao rapaz na hora do acidente e à família depois do acidente. A família diz que não foi bem assim não. Ele disse que ficou no local para prestar socorro. É mentira, os policiais, as testemunhas que tiveram que contê-lo, entendeu? Quem prestou socorro, quem acionou o SAMU foram as pessoas que estavam no local. Ele alega não ter ingerido bebida alcoólica, não estava bêbado. Tem um laudo, a polícia, da polícia. Os pais do jovem planejam organizar uma grande manifestação em Goiânia para protestar contra a impunidade para os crimes de trânsito. Junte-se a nós, para a gente parar a Goiânia, para ver se a gente consegue, pelo menos, sensibilizar os deputados, os senadores, para ver se eles conseguem mexer nessa lei. Para a gente não ver na televisão igual agora, parece que, não sei se é porque aconteceu, todo dia você vê um acidente e um morto. Vamos sensibilizar o mundo com isso aí, porque acho que é só a união da gente, de todos, numa manifestação pacífica.